Bom, ainda aqui no campo do Valverdão, onde hoje acontece um peneirão, e eu estou ao lado do representante do time do Quilmes, da Argentina, Horácio, e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a expectativa desse peneirão de hoje. Bom, Horácio, prazer estar ao seu lado. Prazer, um gosto, um gosto. Um gosto é o Taraguico. E a sua disponibilidade de vir para observar essa garotada. Isso. Isso, observado. Qual a expectativa e o que vocês mais observam num peneirão como esse? Bom, a ideia é observar, e também temos um projeto em comum aqui com o K, uma aliança de brasileiros e argentinos para dar a possibilidade aos chicos de poder visitar a Argentina e vice-versa, os argentinos aqui no Brasil. Pois é, ele fala sobre essa parceria, né, entre Brasil e Argentina, ou seja, e a intenção é justamente trazer esses meninos, né, pra quem sabe um futuro melhor. É mais ou menos isso que você quer dizer. Esse é o projeto. Bom, com relação, o que vocês mais observam num garoto na hora que eles estão ali fazendo o jogo? O que você olha no jeito dos chicos jogarem? Bater na bola, pensar? Ah, bom, principalmente o jogador se faz mentalmente. A mente é fundamental, que é a que ordena todos os movimentos, já seja de manos, pensamento... Um conjunto, né? Um conjunto, um conjunto, um conjunto, um conjunto. Que tem que desenvolver na cancha. Também incide os treinadores, a preparação, o lugar, o grupo humano, é todo um conjunto. Sim. Tem que armá-lo no equipo. O que mais importa? O durante ou a finalização? O que mais lhe agrada? Finalização ou durante os jogos? Não, me gosta durante o jogo. Me gosta o jogo. O jogo bonito, o jogo que se joga bem com a pelota, que se trate bem a pelota, que é a protagonista. O jogo brasileiro sempre me gostou. Me gostou por quê? Porque o jogo brasileiro sempre foi um fútbol de ataque e jogar por as pontas. Antes se jogava com o win direito, que era o 7, o win esquerdo. Um bom 9, um bom 10, um bom 10, um bom 5, um bom 8, fundamental. E depois, bueno, os brasileiros sempre tiveram, isso é o caminho do Brasil, é o 3, o 4, que se projetam. Isso é muito importante no fútbol. Verdade. Ele falou sobre o futebol brasileiro, que é mais um futebol de ataque, né? E que o futebol brasileiro tem mais esse lance que geralmente dois, três se destacam, né? Querido, o futebol brasileiro, é claro que existe essa rivalidade Brasil e Argentina com relação ao futebol. Mas isso nessa hora não importa. O que importa é tanto. Nós somos melhores. Bom, ele disse que eles são melhores, né? Não, não. Não. Bom, então, já que você... Eu sou um tipo justo. Sim, sim. Admiro o futebol brasileiro, de verdade, não porque estou aqui hoje, estou presente no Brasil. Me gostou sempre o futebol do Brasil. Tengo anos e he visto jogar a Pelé, a Gerson, a Carlos Alberto, a Tostal, a Coutinho. Pensando de antes, não ganhava a ninguém. Não ganhava a ninguém. Eu entendi que ele tem um carinho muito grande pelo Brasil. O futebol brasileiro. Me gusta o bom futebol. Você gosta muito. Me gusta o bom futebol. Mas tem uma pergunta que não quer calar e já que você tocou no assunto, eu preciso fazer essa pergunta. Pelé ou Maradona? Não, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Pelé, palavras maiores, distinto jogo. Pelé era mais goleador, mais forte, era um jogador mais de área. Maradona era um jogador, para mim, que se integrava ao equipe e jogava de mitad de cancha para adelante. Distinto jogo. Os dois foram, na sua época, fenômeno. Eu não posso dizer se Pelé foi melhor e Maradona melhor. Não. Talvez, hoje, se me perguntam, Pelé, Maradona e Messi, Messi, o veu um jogador extraterrestre, porque é muito goleador. É um tipo que sabe, com a pelota, muito rápido. Mas é outro jogo, é outro jogo. Outro jogo, outros momentos. Mas tem que ponerse contento, que tanto Brasil, que não somente Pelé, tuvo a Garrincha, tuvo a Garrincha, tuvo cada jogador Brasil, que, bueno, indudablemente nos pone contentos a lo del fútbol, que veamos, crá, que é só o lindo do espetáculo. Já seja brasileiro, já seja argentino, já seja alemão, ou de onde seja, espanhol, italiano, bueno. Los que nos gusta el fútbol, tenemos quizás una preferencia. Pero hay que respetar, hay que respetar a los jugadores, a los países. Es la forma de las cosas funcionan bien. Sim. Ó, ele falou com relação ao Pelé, que era um homem mais de ataque. Já o Maradona é mais de equipe, né? Enfim, na verdade, ele acha que tem o mesmo pensamento. Não importa o nome, o que importa é o time e o momento. Porque o jogador, ele é feito no seu momento. Não é isso? Como o Pelé teve o seu momento, o Maradona teve o seu momento, o Garrincha teve o seu momento. Então, é mais momento. O Garrincha, o Garrincha, o Garrincha, o Garrincha, o Carlos Alberto, o gol que hizo no Mundial em 1971, em México, que não sei quantos passes, se 14, 16, concretou o 4 a 1, eu creo, contra a Itália. Bueno, são coisas que uno, Jair, Jairzinho, não me alcançaria as palavras para... São nomes que ficaríamos aqui... Há muitos. Eu, a parte de empresário, sou técnico de fútbol. Verdade. E sou um apasionado de fútbol. Sou um apasionado. Sempre estive com meus filhos, dirigindo-los, estou agora com adultos, tenho um clube próprio. E, bueno, conheci a KK, que vamos fazer grandes coisas no Brasil e na Argentina. E nos estão esperando na Europa para que llevemos jogadores. Passar. É verdade. Caso você consiga olhar um talento hoje aqui, qual seria o próximo passo? E o talento seria, primeiro, preparar bem o chico, em todo sentido, na educação principal. Segundo, generar-lhe uma boa afirmação, um bom elemento, e levar-lhe um mesmo ao respectivo lugar onde, supostamente, tenha interesse. Mas, dê-lhe o melhor, dê-lhe o melhor ao chico, não defraudar ao chico, da edade que tenha. Está certo. Querido. Tem que ser uma boa pessoa. Sendo uma boa pessoa, o efeito dominou, vai gerar boas coisas. Está certo. Querido, muito obrigado pelo carinho. Graças a você. Prazer falar contigo. Um gosto. Muito, muito, muito contente. Leve o nosso carinho para os argentinos. Bom, bom. Obrigado. Obrigado, querido. Forte abraço. Obrigado. Valeu. Bom, está aí, então. Conversamos com ele, que representa o Quilmes, da Argentina. E a expectativa é ver, primeiramente, o talento. Foi o que ele disse. Depois do talento, aí as condições. E, depois dessas condições, o melhor caminho. O que ele deseja, o que o Quilmes também deseja, é o melhor para o atleta que, caso, seja selecionado aqui. A gente ainda está por aqui. Um ano.